Hoje eu posso me considerar um privilegiado porque tenho aqui na minha frente não só uma cinca, mas quatro. Quatro? Cadê a quarta, Gustavo? Aqui, ó. Uma das mais raras dela. Uma cinca Tufão Jangada, que é a perua desse carro que depois foi comprado aí pela Chrysler, né? Então vamos falar um pouco aqui de história. A gente dificilmente vê uma na rua, quanto mais quatro. E aqui nós temos quatro modelos bem distintos, gerações diferentes. E eu vou tentar mostrar aqui pra vocês um pouquinho das diferenças pra quem aprecia e ainda não teve oportunidade de ver. Essa aqui é uma Rally especial de 1962. Reparem que ela tem uma tonalidade meio arroseada, né? Maravilhoso. E, por ser Rally, ela tem essas aletas de ventilação em sua parte frontal, que diferem do modelo Tufão e dos outros modelos, né? Então, viu uma dessas com as aletas e a Rally. O interessante desse ano é que até 63, ela tem o teto arredondado, né? Diferente dos modelos 64 pra frente, que tem o teto mais aquadradado, né? Essa aqui é uma Chambor de 1966. Reparem que a carroceria é bem semelhante, porém, essa questão do teto aí muda-se um pouquinho. E o parabrisa, ele também acaba ficando maior em comparação aos modelos pré-63. Aqui do lado, nós temos a evolução da Chambor, que é a esplanada, né? Reparem que o teto ali é parecido, mas ela já tem um desenho diferenciado, já buscando aí um pouco do design, que já viria nos anos 70. A esplanada teve poucos anos apenas de produção no Brasil e ela recebia aqui o motor M-Sul, né? Depois disso, meus amigos, a Chrysler comprou a sinca e usou a planta onde fabricava a sinca pra se fazer os modelos... Pode ficar aqui isso? Ah, não sabe. Os modelos da linha Dodge, Dart, Charger e assim por diante. E aqui a mais interessante delas, pela raridade, que é uma jangada 1966. E olha que interessante, ó, mais um sinca V8 Tufal. Então, se você gosta dos anos 60 e queria aprender um pouquinho, conhecer um pouquinho, sinta-se também privilegiado, como eu me senti hoje, ao encontrar quatro unidades da sinca no encontro aqui do Alphaville. Legal, né? É isso aí. Um abraço e até o próximo encontro. Valeu! Um abraço e até o próximo encontro.